É bom gente botar pra você né, botar né Vamos ver aqui qual vai ser o jogo novo aí que acabou de sair o pré-resisto né O pré-resisto do jogo novo né Lá da KSperry né KSperry Tem um jogo novo aqui Dela Aí tem aqui ó Tem Ice Queen Ice Queen 1 Tem Ivonan Tem Ice Queen 3 Tem Ice Queen 2 Tem Mr. Meat Tem Ice Queen 4 Tem o 6 Ice Queen 6 Tem um Ice Queen Horror Brawl Que é o novo aí, eu acho que é o novo jogo Aí tem um Ice Queen 5 Que eu tô usando Tem Ivonan 2 Ivonan Maz Ivonan Road Né É tanta Ivonan aqui né No canal No canal não No canal não da Na Nos jogos aí da KSperry né Tanto Tem mais jogos da Ivonan que Que Ice Queen né Porque aqui ó 2, 3, 4 Na verdade é Ice Queen tem mais né É Ó tá só do Mr. Meat isso aí Que não tem data pra sair entendeu O pré-resisto ainda Vai ter que ter uma data Dá pra sair né Uma data A gente vai ver aqui o pré-resisto tá Vai fazer aqui o pré-resisto É Se você não entrou ainda no pré-resisto Tá Da Ivonan Road Entra aí E faça tá O pré-resisto tá Faça assim ó Ó Vai entrar aqui E abaixa Espera aqui ok entendeu Só vai fazer isso Não vai ter como instalar não Porque o jogo O pré-resisto saiu hoje na verdade Hoje de manhã Então não fica Tentando ficar É Não fica tentando Abaixar Fazendo algumas coisas Porque não vai dar não Entendeu Aí você só faz só O que que você só faz Você só faz só o O Só faz só o O pré-resisto Entendeu Só faz só o pré-resisto Entendeu O pré-resisto Por exemplo Vocês vão vir aqui No jogo aqui ó Jogo novo Qual é o jogo novo É esse aqui né Ivonan Road Vocês vão vir aqui E eu vou explicar Pra vocês aqui Aí você faz aqui ó Aperta aqui ó Fazer o pré-resisto Aí vocês apertam Assim ó Aí tá aí o pré-resisto Tá fazendo já O pré-resisto já Quando o jogo for sair Aí vai avisar pra vocês Entendeu Então assim É Pode sair Seis dias agora né Pode sair no final de semana Pode sair na semana que vem Aí tem que Vai ter que ficar aguardando Entendeu Porque aí Se esse jogo sair Aí vocês tenta Baixar eles aí Tá Baixar eles Tá E tenta Baixar ele aí Tá Baixar ele Se vocês Se vocês conseguiram Se vocês conseguiram Baixar Joga ele Tenta fazer algumas coisas aí Entendeu Vamos lá Vamos lá Eu acho que deve ser Alguma continuação aí Da Ivona Da Ivona Eu acho que Ivona Maze né Porque essa aqui é mais diferente Olha aqui ó Corra e resolve Cabe a cabeça Descubra a história Da criança de Mó Azul Tá Eu já sei já Como é que ela Ela Como é que é a criança de Mó Azul Aqui onde você tá dizendo Tá tudo em inglês gente Tá tudo em inglês Tem que traduzir isso aqui Pra português mano Entendeu Tem que traduzir isso aqui Pra português velho Tem que traduzir isso aqui Pra português velho Porque a gente não tá entendendo Entendeu Várias Pera aí IOS Vamos ver IOS Da onde aqui Varia de acordo Com o dispositivo Tá aí ó É porque Sabe por que tá assim Porque ainda não saiu aí No jogo Entendeu Então por isso eu tô dizendo Pra vocês Faça Pra resistir aí Tá Deixa eu ter pra português Ah tem né Vamos lá Descubra Uma experiência Nova Viciante Do universo Ivona O negrina No jogo Solve Seu 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 progresso E volte Todos os dias Para descobrir Todos os segredos Do passado De William Brismak É a criança De Moazul Com a Com a Com a Nova narrativa De cinema Entre um mundo De jogos Porto O ritmo Celebrado É onde Cada andar Único Aumentará A dificuldade E a medida Que você Supera Os Quebra-cabeças E os desafios Do chefe Que a Ivona Preparou Pra você Para isso Silva Silva-se De uma Série De Pou Ups E que Olhos Permitirão Enfrentar Esses Desafios De acordo Com os Seus Estilos Do jogo Um jogo Que manterá Preso Com conteúdo Conteúdo Que Se Expandir Com novos Cenários E cobre-cabeças Desafios E Fragmentos Da história Tá Faça Faça o pré-resisto Aí Faça o pré-resisto Agora E seja o primeiro A jogar O Eivon Holt Tá Faça aí Gente Faça aí O pré-resisto Tá Faça aí O pré-resisto Tá bom Você quer jogar Primeiro Baixa aí Pro Resisto Logo Tá Além disso Você receberá Um Prêmio Especial Quando o jogo For lançado Entendeu Gente Vai ganhar Um prêmio Aí Ó Vai ganhar Um prêmio Aí Um prêmio Entendeu Se você Abaixar o jogo Você vai ganhar Um prêmio Entendeu É quando o jogo For ser Lançado Entendeu O jogo Não tá lançado Ainda Entendeu A Ivana Holt Não tá lançada Ainda Mas vamos esperar Pra ver se Ivana Holt Vai sair Esses dias Agora Ou vai sair Na semana que vem Ou vai sair No final de semana Vamos ver Vamos ver Quando é que vai sair Vamos ver Aquelas imagens Aqui Ivana Holt Igual da Ivana Maze Se lembra Ivana Maze Pois é Igual da Ivana Maze Igual da Ivana Maze Ó A criança De mão azul Acho que é esse Que é o William Eu acho Acho que esse aqui Que é o William E ficou assim A imagem Da Ivana Quando a Ivana Pega a criança Aqui Criança Não sei Que essa criança Ou somos nós Que são a criança De mão azul Ou a gente É a criança Que a Ivana Tá pegando a gente Pode ser É isso aí Ou tá pegando Outra criança É É Que Pegar ela Ou matar Fazer alguma coisa Deve ser assim Essa imagem Aqui É Ela Com essa criança Que eu não sei Moleque Criança É isso aí Se você gostou Da imagem Eu tô deixando Aqui pra vocês Deixa aí Beleza É isso aí É isso aí Ivana Holt Vai sair Esses dias Então eu espero Que todo mundo Faça aí Sua pré-resisto Você não fez ainda Faça aí Sua pré-resisto Que vai estar pronto Na hora Tá gente Tá na hora Não perca É isso aí Tá Novo jogo Tá aí Quem quiser Abaixar aí O pré-resisto Aí Tá Abaixa aí O pré-resisto E tenta Tenta superar Quem é Quem é Quem é Que tá No jogo Tá ligado Achei muito top Muito top Mesmo Na moral Muito top Basicamente Tá bom Tá bom Só Só fazer o pré-resisto Na hora Vai sair pra vocês Na hora Entendeu Tá aí Eu gostei Do jogo Eu gostei do jogo Porque assim Ivana Holt Eu gostei muito Do jogo Gostei muito Gostei Mas não é O jogo Tipo Igual Do 1 Do 2 Entendeu Não é O jogo Igual Do 1 Do 2 É um jogo Muito parecido Com o Ivana Maze Muito parecido Com o Ivana Maze Muito parecido Muito parecido Mesmo Ivana Maze Entendeu Muito parecido O Ivana Maze Muito parecido Então é isso aí Tá Abaixa aí O O pré-resisto Tá E eu vou ficando Por aqui Tá com mais um vídeo Aqui no canal Né Eu espero que vocês aí Compartilhem o vídeo Deixa o like no vídeo Tá É Se inscreve no canal Também Tá Uma boa tarde Pra vocês Só queria avisar Que Se isso aí Já saiu Pra resistir Tá Tchau Boa tarde Pra vocês Valeu Fui